que lindo, que lindo, que lindo bom dia Paulinho bom dia Tintin bom dia Franci, bom dia Anania Ananias, como é legal estar com vocês aqui, com você de casa meu amigo ouvinte, você telespectador você não sabe como é que essa dupla são maravilhosas o Franci e o Ananias duas pessoas com água cristalina, são puros meninos e a gente sempre pede papai do céu pra abençoar todo mundo alô meu diretor, meu diretor André, o meu querido Gilberto a Caçulinha toda essa galera aí da suíte também que são maravilhosos e a expectativa aí hoje é o jogo da Argentina o jogo da Argentina dos irmãos galera será que vai dar leite, queijo vai dar América do Sul ou vai dar Europa? eu queria que desse um chocolate ali na Argentina mas é complicado eu acredito que a Argentina passa assim ali eu acho que não passa não eu acho que não passa porque da mesma forma que tem o Messi eles tem o Lewandowski é um time que também joga pelas valências táticas pelo fator tático que é super importante hoje as equipes mundiais estão jogando pelo lado tático vamos fechar aqui fecha de um lado, fecha do outro e as equipes pra entrar na área pra fazer um gol é a maior dificuldade é a maior dificuldade que tem mas vamos esperar ver o que vai dar é o jogo é o jogo da emoção e nós tivemos ontem um simpósio um simpósio dos presidentes de federações de todo o Brasil mas já já você fala antes é porque a gente tem uma conexão aí direta com o Catar o Dr. Travel ele já tá conosco lá e aí já já você dá essa informação que também é muito importante mas a gente vai logo direto com o Catar com o Dr. Travel Patrocínio Idealnet Coi Fiodonto Solartec Alopneus Ponto Fashion Splash Teresina e Grani Forte Olá Dr. Travel boa tarde aí bom dia não sei o que é mas seja bem-vindo ao Diabo do Franco olha Nanias e Francis e Paulinho e um pipim aí que honra que lindo você tá dando um show tá dando um show aí no Catar tá dando um show aí no Catar tá dando um show que bom que bom aqui já tá quase escurecendo mas aqui Ananias são 16 horas e 40 minutos aqui escurece muito rápido é impressionante aqui 17 horas já tá tudo escuro então assim os dias estão bem mais curtos aqui e pra aproveitar a praia que está atrás de mim a praia do Golfo Pérsico fique bem cedo porque o sol aqui abaixa muito rápido Ananias e Francis e eu estou aqui posicionado pessoal num clube eles chamam de Beach Club que é parecido com o P12 que tem lá em Florianópolis mas aqui é B12 é bem legal é um lugar que dá pra ver Doha a skyline inteira ali atrás apesar do ângulo não estar mostrando já começou a escurecer que é impressionante como escurece rápido e eu quero dizer pra vocês pessoal que hoje à noite falando agora de Copa do Mundo a gente vai secar a Argentina a gente queima os brasileiros vão se reunir já tá tudo acertado pelos WhatsApp pra se reunir no mercado tradicional chamado Succaif aqui em Doha pra secar literalmente a Argentina o que vocês acham que a Argentina vai ganhar ou vai perder hoje? olha o Paulinho já deu o palpite dele aqui acha que dá a Polônia Franci? eu acho que dá a Argentina infelizmente eu tô torcendo contra mas eu acredito que a Argentina vence sim a Polônia eu torcipo leva leva Lewandowski que delícia aqui também a emoção é a mesma a gente brinca muito com os argentinos tem até uma música muito engraçada do Messi tchau que é uma delícia quando a gente vê os argentinos e eles se abrem é um clima muito amistoso de Copa do Mundo doutor Treval o que você tá achando mais interessante aí das torcidas aí no Catar porque antes falavam que aí ia ser aí um arrocho danado o pessoal não podia beber não podia fazer isso fazer aquilo e a gente né aqui até conversei com a Ananisa e com o Franci sobre isso como é que tá aí essa animação como é que tá aí a polícia como é que tá esse negócio aí com a rapaziada com os torcedores do mundo olha Paulinho Pimpim aqui tá bem tranquilo sabe porque eu acho que é um período de exceção até pro próprio Doha no Catar né a gente vê muito as pessoas de fato querendo ajudar quando eu falo as pessoas os próprios locais a própria polícia o próprio pessoal da FIFA eles estão constantemente ajudando tem até takes que eu vou enviar pra produção e as pessoas se vestem caracterizadas com a roupa típica aqui do islamismo e eles tem um cuidado de ajeitar a parte de cima do laço que tem em cima é assim é um clima de copo é muito amistoso muito mesmo então assim a polícia todos os envolvidos aqui com essa realização de eventos é muito brando eu acho que em todos os sentidos de ajudar as pessoas e orientar a gente vê muita gente no metrô também orientando ajudando é quase impossível você se perder aqui até porque aqui é uma cidade pequena né vamos dizer esses passagens literalmente é possível assim assistir três jogos no mesmo dia no metrô que é de fato bem moderne bem eficaz te levando de um estádio a outro né qual a expectativa para o jogo de sexta-feira do Brasil a gente sabe que o Brasil está tendo muitas dificuldades em relação ao departamento médico porque tem muito jogador lesionado jogador com sintomas gripais qual a expectativa aí da torcida e sua para o jogo de sexta-feira que encerra essa fase de grupos do Brasil olha França eu conversei com duas brasilienses hoje por volta de duas da tarde antes de vir para cá estava ao vivo no Bom Dia Meio Norte tipo assim o clima é de muito otimismo de fato o primeiro tempo do segundo jogo foi muito conturbado a gente ficou assim que bom que deu a vitória a seleção os classes ficou mas é unânime aqui todas as pessoas que eu converso no nosso país é unânime no sentido de trazer o ex está todo muito muito confiante em relação a isso é tanto que no jogo de Brasil e Camarões a galera está aloprando em relação a placar está colocando 3x0 4x0 olha eu confesso que até eu também acho que vai ser um jogo bem mais tranquilo porque a seleção já está classificada e tem tudo ali para vir um 2x0 ou 3x0 contra Camarões então assim é de otimismo total Francis qual o estado qual os jogos que vai ter hoje tem algum jogo hoje onde você está olha hoje vai ter hoje vai ter a Argentina vai jogar hoje contra a Polônia inclusive os brasileiros vão se reunir conforme eu havia falado no mercado para secar literalmente a Argentina é um ponto de encontro esse mercado tradicional de Doha e vai ter também o jogo do México contra a Arábia Saudita inclusive aqui está cheio de mexicano aqui é impressionante como tem mexicano aqui para terminar é estado ou município que vocês falam aí que tem os lugares que tem as partidas onde tem os estádios é exatamente quase todos os estados ficam concentrados em Doha alguns dos estados ficam em outros municípios como o estádio de Albayate que é fora daqui de Doha do miolo de Doha fica em outro município do Catar por exemplo Lusail que é o estádio onde o Brasil vai jogar dia 2 de dezembro lá é uma cidade também estádio de Lusail só que a gente termina falando Dor porque é tudo junto cornubá das cidades então assim de fato tem algumas cidades que são mais distantes inclusive o estado o estádio mais distante é o da Albayte dá um trabalho danado para chegar lá é metrô é onde é não sei o que mas assim todos você consegue chegar em uma hora e meia até esse mais longe porque o país de fato é muito pequeno e eles estão prezando muito pela locomoção em massa afinal são um milhão de pessoas que vieram aqui para a Copa do Mundo no Catar é isso aí muito obrigado doutor Trevo por sua participação hoje aqui no Diálogo Franco e a gente ficar aí na torcida para que a Argentina caia hoje para a Polônia que ela não passe porque é uma derrota da Argentina é uma vitória para o Brasil então muito obrigado por sua participação olha aí é isso aí também estou sendo contra a Argentina abraço pessoal valeu doutor Trevo direto de Gohano que lindo que lindo patrocínio idealnet coi fiodonto solartec alopneus ponto fashion splash teresina e grane forte tá aí bacana nosso correspondente direto Eduardo no Catar doutor Trevo trazendo para a gente entrevista ao vivo clima decisão hoje para a Argentina Polônia muito bacana e já tem gente que está garantido nas oitavas e tem gente que arrumou as malas Paulinho tem 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 o Catar já arrumou as malas o Canadá já arrumou as malas é no caso eles já estão lá mesmo é um capo lá vamos apurar vamos começar aqui com as matérias teve um seminário está tendo um seminário vamos na Copa vamos para a Copa quem está vindo da Copa conta aí para a gente quem é que está desclassificado e quem é que está nas oitavas de final já tem jogos garantidos inclusive eu vou mostrar logo os gols antes de vamos mostrar os gols de ontem que teve ontem aí depois a gente vai para esse assunto aí que tem muita coisa ainda para a gente mostrar aqui vamos lá os gols de ontem Copa do Mundo terceira rodada no Albat a Holanda venceu o Catar por 2 a 0 aí olha Senegal ganhou está classificado e a Holanda passeou mais uma vez sobre o Catar e também está classificado tem o Irã e os Estados Unidos tem o Irã e os Estados Unidos rapaz que foi uma correria no final foi o Politite Politite se machucou teve um problema ele fez o gol e foi direto para o hospital tem aí vamos lá vamos lá na telinha no alto o Mamá o Irã perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0 e está tendo um seminário lá da FIFA com esses presidentes muita gente e o presidente Robert Brau está participando desse seminário o presidente da nossa federação que também faz um trabalho sensacional aqui na telinha falar sobre esse seminário presidente da FFP participa de seminário de qualificação no Catar o presidente da federação de futebol do Piauí Robert Brau Carcará participou ontem do seminário de qualificação para dirigentes brasileiros na Copa do Mundo FIFA Catar 2022 o evento foi realizado pela CBF em Doha e faz parte das atividades oficiais da confederação durante a Copa do Mundo 2022 o seminário foi realizado no Centro de Operações da Copa do Mundo no Doha Exhibition Center e contou com a participação de representantes das federações estaduais representantes do SSD Superior Tribunal de Justiça Desportiva executivos da CBF e de clubes a abertura da solenidade foi feita pelo presidente da CBF Edinaldo Rodrigues sucesso lá sucesso para essa galera aí que está lá trabalhando Paulinho deixa eu dar informação aqui sábado dia 3 de dezembro tem a primeiro o primeiro jogo das oitavas de final Holanda e Estados Unidos vai ser sábado meio dia e na sequência a gente tem domingo dia 4 4 da tarde Inglaterra e Senegal portanto já são dois jogos da semifinal aí garantidos nesta Copa do Mundo e hoje tem jogo também da Copa do Mundo tem Tunísia e França meio dia esse jogo vai ser espetaculado Tunísia Tunísia e França meio dia a Tunísia tem muitos a França tem muitos tunisianos morando por lá vai ser um jogo de uma rivalidade tremenda e a Austrália e Dinamarca também jogam meio dia e 4 da tarde tem dois jogos Polônia Argentina Arábia Saudita e México valeu Paulinho que lindo que lindo viu aí como é que é bom trabalhar com esses dois caras eles não só entendem de polisca não de futebol também e o programa fica redondinho lindo lindo com vocês dois hein aquele abraço galera daqui a pouquinho no Rando do Pozão esse foi o Pimpim Esportivo o Pimpim Esportivo